E aqui no estúdio já recebo o deputado federal Rubens Pereira Júnior, muito bom dia deputado. Bom dia. Deputado, a gente vai começar falando sobre, a gente conversou inclusive com o deputado federal Everton na semana passada sobre essa urgência da votação, sobre a criação desses novos municípios. Foi aprovada aí a votação em regime de urgência. Pode ser que seja votado até amanhã, né? Exatamente. Ainda em 97, a Constituição Federal foi emendada determinando que o Congresso Nacional irá fixar os limites para criação, fusão, incorporação e desmembramento de municípios. Então nós estamos devendo desde 97 essa regulamentação. O Supremo Tribunal Federal, já julgando uma ação, disse, legislativo, vocês estão atrasados, regulamentem, definam os critérios. E só agora, depois de tanto tempo, finalmente, a Câmara aprovou a urgência para se apreciar essa matéria e deve ser votada no dia de amanhã. Qual a sua opinião, deputado, em relação a esse projeto? O que é ruim não é criar municípios. O que é ruim é a farra de criação de municípios. Muitos municípios foram criados sem ter a mínima condição de serem cidades. E isso, esse projeto vai justamente impedir. Então o projeto fixa números objetivos, como por exemplo, no Maranhão, o município vai ser criado a ter 12 mil habitantes, portanto maior do que muitos municípios já existentes no dia de hoje. Tem que ter viabilidade econômica, tem que ter um estudo de viabilidade municipal para saber se o município tem condições efetivas, se não prejudica muito o município mãe, para que dessa forma a Assembleia Legislativa decida se deve ser criada ou não. Quem vai criar ou não município é a Assembleia. Esse é um assunto de pauta do Estado, dos municípios. Nós temos apenas que definir os critérios. Então a Câmara acerta quando define os critérios para evitar qualquer farra de criação de municípios. Deputado, o que eu acho que é mais importante aí são os políticos pensarem se de fato isso vai garantir desenvolvimento e uma vida melhor para as pessoas, né? Os municípios que foram emancipados em 96 no Maranhão estão hoje muito maiores do que aqueles que não foram emancipados. Então definitivamente a emancipação traz desenvolvimento. Temos alguns casos no Maranhão, um estado grande como o nosso, que tem povoados que tem 100 quilômetros de distância da sede. Então não é um capricho de um movimento de uma localidade. É de fato uma necessidade geográfica, populacional, até para que os serviços públicos cheguem lá. Esse projeto não aumenta despesa, não terá criado nenhum novo cargo nesse momento e ele apenas fixa as regras para eventualmente se criar lá na frente. Quem vai decidir em último grau é a população, porque é exigido também a realização de um plebiscito para criar ou não um município. Deputado, agora nesse final de semana, mudando de assunto, o senhor participou do Diálogos pela Maranhão, que o governo do Estado tem dialogado com a população sobre as mais diversas áreas em vários municípios maranhenses, inclusive já aconteceu aqui na capital São Luís, o senhor esteve presente, vários políticos participam desses diálogos pelo Maranhão. O senhor acha que é uma medida importante? Sim, esse é um evento do PCdoB, criado pelo então candidato, pré-candidato a governador do Maranhão, Flávio Dino, lá em 2013 ainda, antes da eleição passada, que tem o objetivo de dialogar, de conversar, de receber sugestões, reclamações, críticas, opiniões sobre o que nós queremos para o Estado do Maranhão. Então o objetivo disso é fazer um grande debate em todo o Estado, tivemos já a etapa de São Luís, este final de semana... O senhor também esteve presente daqui de São Luís? Eu não tive presente, eu estava com o evento no interior, mas esse final de semana eu participei do evento em Timor, teve também Imperatriz, o objetivo é que nós possamos debater todo o Estado do Maranhão e todas as áreas. Para quê? Para isso ser acrescentado no plano de governo, que será registrado no TSE. Todo candidato a prefeito e a governador tem por obrigação de registrar no TSE, registrar o seu plano de governo, para dizer o que você quer fazer quando ganhar a eleição. E o mais importante nesse caso é que o governador Flávio Dino é um grande avalista desse plano de governo. Afinal de contas, dentre todos os governadores do Brasil, ele foi, segundo o Portal G1, aquele que mais cumpriu as promessas da eleição de 2014, cumprindo 92% das promessas de 2014. Então é importante este debate, porque, um, de forma democrática nós construímos o que queremos e temos a certeza de que será implementado na próxima gestão. Deputado, essa semana o senhor vai acompanhar aí uma expressão que vai acontecer na BR-226, que liga o presidente Dutra a Timor, que é um importante trecho aqui no Estado do Maranhão. Essa expressão vai acontecer essa semana, não é isso? Exatamente. A 226 é uma lenda do Estado do Maranhão, que é prometida já há mais de 40 anos. Me lembra muito a duplicação do Campo de Peris, da 135, que todo mundo dizia vai acontecer, vai acontecer, e não acontecia. Com muita luta da bancada federal do Maranhão, nós colocamos uma emenda impositiva para garantir, impositiva porque ela sai de verdade, para garantir a execução da obra. A 135, o primeiro trecho já foi concluído. Está duplicado o Campo de Peris hoje até o elevado lá em Bacabeira. Tem o trecho 2 e 3, que vai até o entrocamento e depois vai até a Miranda. O dinheiro também já está garantido, já tem contrato, já tem empresa contratada, já começaram-se as obras. Pararam agora por conta da chuva. A 226 também já tem o orçamento garantido pela bancada federal, mas infelizmente a empresa que está executando a obra está muito lenta. Até aqui foram 7 quilômetros asfaltados praticamente de 100. Nesse ritmo eles vão demorar mais ou menos de 25 a 30 anos e nós não podemos esperar. É uma emenda da bancada do Maranhão, portanto é do povo do Estado do Maranhão. Nós temos que fiscalizar severamente e é por isso que vem a Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara para acompanhar de perto a execução dessa obra. Deputado, só para a gente encerrar, como é que o senhor tem acompanhado aí esse trabalho que é feito pela esquerda já pensando nas eleições deste ano? Nós temos uma tese, a tese de que o nosso campo político tem que marchar unido. Nós ainda não temos candidatura. Se o presidente Lula puder ser candidato, ele hoje lidera as pesquisas de intenção de voto no país. Se ele não puder ser candidato, nós ainda assim defendemos que nós tenhamos um candidato único. O governador Flavidino, por exemplo, propôs que este candidato fosse quem lidera hoje as pesquisas no nosso campo político, por exemplo, o ex-governador Ciro Gomes, do Ceará, para que dessa forma, juntando PDT, PCdoB, PT, PSB, os partidos do campo progressista, os partidos que são contra o Temer, nós tenhamos certeza de que nós estaremos no segundo turno. Muito obrigado pela sua presença aqui no Boa de Amanhã, deputado Rubens Pereira Júnior. Eu que agradeço. Muito obrigado, deputado.